Fala galera, foi mais contigo que eu te falo e tudo dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de caça a pokémon Essa série que vocês iam pra crambar, então eu vou deixando aí o seu like aproveitando Segue no twitter e no instagram que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês me seguirem Eu vou ficar muito, 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 muito feliz também se vocês se inscrevessem no canal e deixassem o like aí no começo do vídeo E também ativar o sininho gente, que é muito importante pra vocês receberem a notificação do vídeo toda vez Porque tem gente que não tá recebendo gente, então compartilha com seus amigos que é muito importante, ok? E gente, olha só, hoje viemos aqui para fazer meio que um rastreador, vamos dizer assim né gente Viemos aqui para fazer umas coisas muito legais, porque olha só, eu tenho só uma masterball né Porque geralmente é normal né, geralmente as pessoas tem uma só masterball Mas tem um jeito da gente encontrar muito, mas muito, mas muito, mas muito mais masterball do que qualquer pessoa, tá ligado? Tem como a gente encontrar, é, masterball, é, disco, várias coisas muito legais Aí você pensa, ah mas Nitro, como é que faz isso? Como é que tem como fazer isso? Algo do tipo Então gente, tem meio que um rastreador aqui no Pixel 1 que basicamente ele serve pra isso né Ele tem essa funcionalidade de, é, meio que a gente, é, clicar nele e ele basicamente rastrear aonde vai ter esse negócio né gente Então eu tive uma ideia, a gente veio aqui para tentar fazer ele, mas tem um problema pra fazer ele Porque olha só, precisa de ouro, redstone, diamante, é, vidro, é, placa de alumínio Aí você pergunta, ah Nitro, qual que é o problema dele então? Basicamente eu não tenho diamante, o resto das coisas eu até tenho Eu tenho só um diamante que eu acabei conseguindo, é, é, matando o Tiranitar Então basicamente um dos únicos pokémons que dropa, é, é, diamante é Tiranitar Ou seja, ou a gente mata um Tiranitar ou a gente consegue diamante na marra Que no caso é minerando, mas é um pouquinho difícil, tá ligado? Se a gente conseguir encontrar um Tiranitar, aí sim eu vou tentar capturar na marra, tá ligado? Vou tentar procurar mesmo né Mas, olha só, por sorte a gente, é, a gente mora em um bioma, é, idêntico, tá ligado? O bioma que ele nasce, que no caso é o bioma, é, Stormheels Que é o bioma deles, tá ligado? O Lavitar, do Savitar, do Savitar, do Savitar de novo, não é? Tiranitar, desses pokémons, tá ligado? E basicamente são eles que dropam esse tipo de item Mas, pelo visto eu não estou encontrando por aqui gente Isso não é bom Calma, o que é isso aqui? Tem um pokémon mais estranho Que bonitinho, ele é um pokémon inseto azulzinho Muito lindo, muito lindo, muito lindo, gostei Ah, mas o problema é que eu não tô encontrando por aqui, gente Meu Deus do céu, isso é um problema, gente A gente não tá encontrando por aqui Talvez eu vou ter que minerar Porque, pelo visto, eu não tô conseguindo, gente Eu acho que eu não vou encontrar tão fácil assim, pelo menos Ó, já encontrei um pokémon aqui, tá caçado, gente? Eu poderia ter encontrado com o rastreador Mas eu acabei encontrando com esse negócio aqui A gente precisa tentar encontrar uma, só uma É, só um diamante, tá ligado? Então, eu acho que não vai ser tão difícil, pelo menos, tá ligado? Eu espero que seja bem fácil Porque eu não queria gastar tanto tempo pra pegar diamante Eu queria mais ter encontrado o Tiranitar E tentar matar ele e ver se ele dropava ou não É, o diamante, né? Ou a gente espera aparecer um Tiranitar Ou a gente vai ter que minerar Eu vou tentar até dar uma minerada agora aqui Pra gente ver se a gente encontra aqui Ó, na caruda mesmo Porque vai que a gente tem sorte E acaba encontrando, né? Calma, deixa eu só acender a luzinha aqui Pra vocês verem tudo bonitinho Vamos gravar pra baixo E, geralmente, é a camada 14, né? Ah, 14 a gente tá na 44 É, meio longe, né? Só um pouquinho longe Só um pouquinho, só, gente Só, imagina Só um pouquinho longe Tá Falta, ah, 30 camadas, basicamente Não, 30 não Falta 20 20 Tá, vamos descer, 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 descer Porque, geralmente, é na camada 14 Por aí que, geralmente, o povo encontra diamante, né? Então, eu espero que seja uma coisa fácil Espero que seja uma coisa fácil Aqui no Pixelmon Mas, sei lá, né? Eu duvido que seja fácil Porque é diamante, né, galera? Querendo ou não, é diamante Tá, vamos cavar assim, ó Pra cá Em vez de encontrar algum Pra cá Vê se a gente encontra algum Calma Calma Vamos dar uma olhada por aqui Não encontramos nenhum Pra cá Vê se a gente encontra algum Ah Não encontramos nenhum E pra cá Vê se a gente encontra algum Hum Não encontramos nenhum Vou tentar cavar por aqui Porque vai que Aqui tem Algum diamante, né? Não sei Ah É A gente tá tentando cavar na 13 E na 14 junto Tá ligado? Então, eu acho que vai ser bom Pelo menos Eu imagino Ah Calma Vamos botar aqui Tocha no chão Mas tudo que eu não tô encontrando Tão fácil De querer encontrar mais algum, né? De querer encontrar algum Pelo menos Só um, só Só um Mas tá difícil Eu não tô conseguindo Calma Vamos cavar mais um pouco Vamos cavar mais um pouco E ver se a gente encontra Qualquer coisa Eu vou tentar pegar Com o Lavitar mesmo É Que é de Tiranitar Ô, meu Deus Eu sempre confundo esses nomes Pelo amor de Deus Ah Não Sem diamante Sem diamante Ah Eu não tô encontrando É Acho que vai ter que ser Com o Tiranitar mesmo Ou a gente tenta minerar um pouquinho mais, né? Eu não sei Sei lá Porque Não tá Não tá vindo nada Tô ficando meio triste Calma, calma Vai, 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 vai Ah, por favor Vem só um Só diamante Eu tô pedindo só um Só Calma Vamos cavar um pouquinho pra baixo Vai que sei lá, né? Não Não deu sorte nenhuma Eu ia falar tipo Ah Vai que dá sorte A gente cavar pra baixo Que aparece aqui Spawnar algum por aqui Não sei, né? Vai que isso acontece Ah, pelo menos não vai dar pra não Eu vou fazer o seguinte Olha só, gente Eu vou subir lá em cima No bioma E aí na hora que É... Eu encontrar algum Tiranitar Eu volto aqui pra vocês Porque Ficar aqui embaixo Procurando diamante É muito chato Então eu vou ficar esperando O Tiranitar chegar Tá, gente? Gente, olha só Parece que eu acabei de encontrar Um Tiranitar aqui E por sorte Não Eu quero que tenha sorte Pra ele dropar diamante Eu espero Porque ele é o único Pokémon Pelo que eu pesquisei Que dropa Então Vamos lá Vamos já Chegar com tudo nele Pra ele já entregar o diamante Passa o diamante Tá Então, vamos lá Vamos lá, Mega Rayquaza Olha, Mega Rayquaza Já tá circulando aqui, rapaz Vamos lá, vamos lá Acho que ele não mata Nosso Pokémon Mas nem lascando Olha o poderzinho dele Ele não é tão forte assim Meu Deus do céu Na real Eu não tava esperando ele dropar Mas ele acabou dropando Ah Meu Deus do céu Que sorte Que sorte Que sorte Caramba Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Tá Beleza Chega Caramba Tô dando umas bugadas Beleza Olha só A gente vai conseguir agora Fazer o rastreador Porque a gente já tem todas as coisas Que precisa pra ser feito O rastreador Bonitão A gente não tem mais desculpa pra fazer não A gente vai fazer E é agora, menino Tô dando até umas bugadas Não sei porquê Acho que é porque Tô expondo nos Pokémon Eu não sei porquê Às vezes essa versão aqui Dá umas bugadas Mas só às vezes Às vezes tá lindo Às vezes tá ruim Ah Placa de alumínio Calma Ah que bom Beleza Eu lembrei que a gente guardou Nos últimos episódios Umas placas de alumínio E tá feito Gente Agora a gente tem Um desse treco aqui Como é que ele funciona Eu acho que a gente tem que tentar A gente tem que ir andando assim E uma hora Nada até agora Nada até agora Nada até agora Nada até agora Não tô encontrando Não tem nada aqui Gente Calma aí Vamos fazer o teste final Pra ver se isso aqui funciona Direito Ou não A gente tá Voando Meu Deus do céu Eu não sei Que eu percebi Vou olhar contra ele Meu Deus do céu Mas gente Eu tô muito triste Porque não Deu certo Isso aqui não era pra ter funcionado É Apesar que Nem sempre funcionam as coisas Nem sempre funcionam Da jeito que a gente quer Então fazer o que Pelo visto Hoje Não foi o nosso dia Hoje não foi o dia Que a gente conseguiu fazer as coisas Tudo certinho Porque Meio que a gente Né 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 gente Não deu certo as coisas Calma Vamos tentar Só usar Vamos tentar matar esse Pokémon aqui Pra ver se ficar Falar Poxa A gente tá Tá indo Né Vai Vai Mega Meal Você consegue Ganha dele Você é forte Apesar que Ele que nem é esse Pokémon Aqui Eu não vi 104 Ah Nosso Pokémon consegue Derrotar de boa Aí 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 Eu vou mostrar Pou Matamos moleque Ele dropou Que bom que eu derrotei ele Porque ele dropou Uma Master Ball Na real Isso aqui não tava Eu não tava pensando Que tinha isso aqui não Na real mesmo Eu fiquei tipo Na hora que eu vi Falei Ah Vou derrotar ele Esse Pokémon Vai que Vai que Se ela ajuda alguma coisa Né E acabou dropando Uma Master Ball E um Diamante Meu Deus do céu Eu não acredito isso Eu tô muito feliz gente Porque pelo menos Eu consegui uma Master Ball Tipo Não foi por esse negócio aqui Mas É Então Pelo menos eu tenho Um Master Ball Né gente Isso que conta Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu Beijão no like Compartilha Para seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E agora tem um Doce Master Ball Tchau Fui